Olha a galera animada, vem aqui curtir a festa E tô aqui pera a dor, deixa de tentar a conversa Galera animada, vem aqui curtir a festa E tô aqui pera a dor, deixa de tentar a conversa Tô querendo farrear, querendo namorar A noite é muito linda, vamos todos agitar As gatinhas querem dançar Os mamães querem beijar As gatinhas querem dançar Os mamães querem beijar Vem aqui, dá uma revestida Que quebra, que quebra, que quebra a minha gatinha Vem aqui, dá uma revestida Que quebra, que quebra Vem gatinha, vem dançar Chegou a nova onda pra você se amar Vem gatinha, vem dançar Chegou o imperador Pra você se apaixonar Pra o meu parceiro Zezé Alves Ó o meu leite Vem, vem, vem Falei galera animada, vem aqui curtir a festa E tô aqui pera a dor, deixa de tentar a conversa Galera animada, vem aqui curtir a festa E tô aqui pera a dor, deixa de tentar a conversa Eu tô querendo farrear, querendo paquerar A voz é muito linda, vamos todos agitar As gatinhas querem dançar Os mamães querem beijar As gatinhas querem dançar Os mamães querem beijar Vem aqui, dá uma revestida Que quebra, que quebra, que quebra a minha gatinha Vem aqui, dá uma revestida Que quebra, que quebra a minha gatinha Vem gatinha, vem dançar Chegou a nova onda pra você se apaixonar Vem gatinha, vem dançar Chegou o imperador Vem gatinha, vem dançar Chegou a nova onda pra você se apaixonar Vem gatinha, vem dançar Chegou estouradão Pra você se apaixonar Copia, menino, por a repertório novo Chama, chama